Música O governo do estado vai apresentar as privatizações da CE, Sulgás e Companhia Rio Grandense de Mineração como garantia para adesão ao regime de recuperação fiscal. A autorização para a venda das estatais foi dada pela ampla maioria da Assembleia Legislativa ontem em uma sessão que durou mais de sete horas. As duas primeiras tiveram as vendas aprovadas por 40 votos a favor e 14 contrários e a CRM por 39 votos a 14. Hoje o governador explicou que os editais para a venda partem de um complexo estudo da situação atual das empresas e que só devem estar concluídos em um ano. O BNDES já tem um termo de acordo conosco e deve nos próximos dias selecionar as consultorias também que vão dar suporte técnico para a definição da modelagem toda, da privatização e assim poder equalizar e identificar o valor de cada uma e a melhor alocação de cada um dos ativos e passivos. O que fica para o governo, o que fica na empresa e é transferido ao eventual comprador para que a gente possa ter um modelo de venda que faça sentido para a iniciativa privada se interessar e claro para o governo no seu interesse. O que já acontece agora a partir da autorização da Assembleia é o encaminhamento das privatizações à Secretaria do Tesouro Nacional, considerado o último obstáculo para adesão ao regime de recuperação fiscal. O governo vai prosseguir e apresentar isso ao governo federal no sentido de que se possa rapidamente fazer a assinatura desta adesão ao regime e com isso naturalmente ter acesso a esse espaço fiscal e com esse espaço fiscal que será o acesso aos recursos no sentido de equalizar especialmente passivos que o governo do estado tem, naturalmente fazer com que até o final do ano, conforme o governador tem esse compromisso colocar em dia o pagamento dos servidores do estado do Rio Grande do Sul. É como se o governo pudesse antecipar o valor da venda das estatais. Assim, pretende, por exemplo, pagar dívidas com a área da saúde com os municípios, passivos com fornecedores e quitar a parcela de 2018 do 13º salário do executivo. Desde a metade de 2017, o estado não paga a parcela da dívida com a União, com base em uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Se aprovada a adesão ao regime, além de continuar suspensa a parcela, o estado estará livre para contratar novos financiamentos. O fio delicado do algodão, transformado em tecido, é motivo de orgulho. Nelsa mostra a matéria-prima, o algodão orgânico produzido no Ceará e no Mato Grosso do Sul. Estamos na Univens, Unidas Venceremos, cooperativa com mais de 20 anos e 23 associadas. Antes era muito temido falar em cooperativa, a gente tinha até um certo medo, receio. E hoje não, hoje a gente vê o quanto a gente cresce trabalhando dentro da cooperativa. Uma porque tu não tem patrão, outra porque aqui são sócias. Então a gente trabalha praticamente assim para a gente, a gente cuida do que é da gente. Temos, claro, nossas obrigações de manter a cooperativa e entrega, como sempre, no prazo certo. Mas a gente trabalha com mais gosto, com mais vontade aqui dentro. Aqui elas fazem as peças, o bordado, a serigrafia. Um projeto bem sucedido que há 14 anos integra também a Justa Trama, marca da cadeia produtiva do algodão agroecológico. É a economia solidária envolvendo cooperativas e associações em todo o processo, desde o plantio do algodão até as confecções. Cerca de 500 trabalhadores em cinco estados do país fazem parte da rede. Essa é uma forma de você construir um novo mundo com todos os seus olhares, com cuidado com o meio ambiente, priorizando sempre o ser humano, as pessoas, de uma forma de distribuição de renda justa, que é o que a gente busca. E num processo de autogestão, que é essa construção que a gente tem dentro da economia solidária, poder fazer com que esse ganho seja distribuído entre todos que fazem parte do processo. As cooperativas prosperam porque são constituídas por pessoas e não apenas pelo capital financeiro. Por isso que num cenário economicamente desfavorável elas crescem. E os números comprovam isso. O balanço sobre o cooperativismo gaúcho aponta em 2018 um faturamento de 48 bilhões de reais. Crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Se nós tivemos um faturamento de 48 bilhões de reais no ano passado, tivemos um crescimento de ativo que foi para 74 bilhões. Como é que justifica essa diferença de mais de 20 bilhões nos ativos, de 24 bilhões? Justamente porque as cooperativas sempre investem na comunidade. Não há uma expropriação da riqueza da região, ela é redistribuída. Nos últimos cinco anos, houve crescimento de 76% no total de ativos. O estado tem 437 cooperativas. 78% estão concentradas nos ramos agropecuário, de crédito e de saúde. O sistema gera 64 mil empregos diretos. O frio vai ficando mais intenso no Rio Grande do Sul à medida que a semana avança. Na maior parte das áreas, sol com poucas nuvens, à exceção dos campos de cima da serra, onde chove. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 7 e máxima de 14 graus. Oscilação entre 6 e 13 em São João do Polesine, município que fica no centro do estado. Em Campina das Missões, ao noroeste, variação um pouco maior, com os termômetros indo de 7 a 15 graus. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá ser realizado somente de maneira digital em 2026. A meta foi anunciada nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. A proposta consiste em uma implementação progressiva, com uma fase piloto iniciando no próximo ano. As primeiras aplicações serão opcionais. O estudante escolherá o modelo no momento em que se inscrever no Enem. A estimativa do MEC é de que 50 mil pessoas em 15 capitais do país optem por fazer as provas através da internet. Em 2019, haverá mais de 10 milhões de testes impressos. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, iniciou a avaliação institucional do primeiro semestre de 2019. O processo é realizado voluntariamente por professores e estudantes da instituição. Ela garante dados para o planejamento e as decisões estratégicas da UERGS. A comunidade acadêmica tem até o dia 22 para participar da avaliação. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Obrigado.